Este projeto de resolução do Bloco de Esquerda tem grande atualidade e grande importância. A verdade é esta, todos nós conhecemos casos, eu conheço e além disso tenho prova documental, tenho prova documental, que demonstra que algumas direções regionais do Governo Regional estão a informar os organismos que tutelam, que estas direções regionais tutelam, a informar que os lugares do quadro que estão a ficar vagos, que aqueles lugares do quadro que estão a ficar vagos, não será autorizada a abertura do concurso para prover esses cargos, porque, e é respondido por escrito, porque esse organismo está a usufruir de várias pessoas que se encontram em programas ocupacionais. Esta é a verdade, existem um conjunto de situações desse tipo e são documentos que a administração regional está a fazer chegar a diversos organismos, a diversos organismos da administração regional. Isto é indesmentível, está à prova documental que assim, que é isto que está a passar. Ora, eu acho que isto é absolutamente inadmissível. Bem, podem dizer-me o seguinte, mas nos programas ocupacionais está bem clara por parte da definição destes programas que isso não pode acontecer. Está bem clara a definição que isso não pode acontecer. Mas está a acontecer. A verdade é que está a acontecer. E, portanto, é necessário fiscalizar este tipo de situações. A verdade é esta. A verdade é esta. É absolutamente inadmissível. Inadmissível. E a Sra. Deputada dizia, bom, isto provoca a precariedade. Em diversos setores, nomeadamente na administração pública. É verdade. É verdade. Isto provoca também, e há várias situações deste tipo, que eu próprio também tenho documentadas, de exploração dos trabalhadores, em que, de facto, aquilo que se lhes está a exigir vai muito além do enquadramento legal destes programas. Isto está a suceder. E também temos prova documental em relação a essas matérias. A questão aqui tem a ver é com o receio das pessoas e a situação em que as pessoas se encontram. Porque muitas das pessoas que nos fazem chegar a estas, e até organismos que nos fazem chegar a prova documental, dizem, por favor, não utilizem isso, porque isto é essencial para a minha sobrevivência. Há medo. Medo em poder, medo em tornar estas situações públicas. As pessoas têm medo. Têm medo de perder aquele sustento. Têm medo de vir a ser perseguidos. E por isso, o Parlamento, nós, temos essa capacidade de fiscalizar e de exercer aqui um papel importantíssimo. E impedindo, impedindo que as pessoas venham a ser perseguidas. Porque o que me dizem, com muita vontade, os senhores deputados, é que, então, mas tornem-se as situações públicas. As pessoas digam, protestem, as pessoas têm medo. As pessoas têm medo de tornar estas situações públicas. E temos que ser nós, os deputados, a efetuar este trabalho. Dizem, bom, mas isso, numa sociedade como a nossa, não deveria acontecer. Não deveria, mas acontece. Quer referência ao seguinte. Aquilo que eu aqui disse, aquilo que eu aqui disse, estou pronto para mostrar a prova documental. Estou pronto para mostrar a prova documental e provar que, de facto, por parte da Administração Regional, neste momento existem respostas em que se diz, este lugar do quadro está vago. Não sabe concurso. Sabe por que é que não sabe concurso? Porque existem pessoas, existem programas ocupacionais nessa instituição, nesse organismo. E isto é verdade. Portanto, a fiscalização, a fiscalização deste tipo de situações, a enorme quantidade de abusos que existe, a precariedade que estes programas provocam, é algo que tem que ser fiscalizado. E como bem dizia a senhora deputada Zoraida Soares, se este não é um mecanismo adequado, o desafio que ela lançou é que os senhores proponham aqui um mecanismo diferente. Proponham um mecanismo diferente, mas um mecanismo que contenha a independência suficiente para que este assunto possa ser analisado com rigor.